Site da Consul é confiável? A gente vai entrar no Reclame aqui, vai analisar a nota, vou dar minha opinião Vou te ensinar como resgatar cupons de desconto, entrar no site oficial, tem muita página spam aí E vou te dar várias dicas de concorrentes dela também, pra você analisar e comprar o produto com o melhor preço Custo-benefício pra você economizar, quem tem que ganhar dinheiro aqui é você Galera, deixa o like, se inscreva no canal, links estão na descrição, beleza? Aqui eu entrei no site Reclame aqui, aqui vamos ver a nota Nota do site da Consul 8.3 Quem aqui já é membro do canal, já assiste meus vídeos, inclusive se inscreva no canal pra não ficar de fora de ofertas A gente analisa que as notas acima de 8 pontos, a gente dá uma nota ótima pra aquela plataforma Notas de 7, 7 e pouco, mediano, e se for abaixo de 7, 6, eu já não gosto da empresa Ela é uma empresa que infelizmente não entra nos meus critérios Bacana? E a gente vê que o site da Consul aqui tá com 8.3 Que é uma nota fantástica, os produtos são de qualidade, sim, eu já tive micro-ondas, Consul, outros produtos Tão aprovados na minha concepção, né? Lógico que tem vários modelos e todo mundo aqui tá gostando Ah Ricardo, poderia ser uma nota 10? Sim, poderia, mas é difícil galera, sempre tem alguém reclamando de alguma coisa De qualquer coisa, meio que o negócio tá 100%, tem gente que não gosta de dar uma nota 100% Então galera, é uma nota muito positiva na minha opinião, beleza? Único defeito, posição que você tem que ter, não é que você for entrar no site, entrar no site oficial Porque normalmente tem muita página spam, fake aí que as pessoas criam Você pode até ler os comentários aqui, a pessoa entra e talvez não é o site oficial Aí você coloca esses dados bancários ali, perdeu, acabou, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, eu vou deixar o link do site oficial na descrição pra você não passar raiva Beleza galera? Aqui tá o site oficial, deixa eu procurar aqui pra vocês, ó Vou entrar aqui, ó, pelo site cupom promocional, pra já resgatar o cupom Digita aí no seu Google, coloca www.cupompromocional.com Vou deixar o link na descrição, mas não tem segredo, esse site aqui, você caiu nele, você coloca aqui, Consul Oi Ricardo, porque eu não pesquiso diretamente no Google? Eu vou deixar o link da Consul também na descrição, tá? Pra ficar tranquilo Mas porque é que isso vai resgatar cupom, ó, mostrar cupom, clica, mostrar cupom E vai direcionar você pra página dentro do site oficial de cupons Porque na página principal não aparece, fica meio escondidinho Esse site aqui já cria, tipo assim, um link pra você cair na página de cupons Que favorece, facilita pra você Tá aqui galera, ó, cupom de 50 reais, cupom de 100 reais, cupom de 200 reais, cupom de 300 conto, cara Muito cupom top Você pode voltar aqui também no site, vai liberar o cupom aqui, ó, cupom quero 50 Você pode tá pegando esse cupom também Então pelo site cupom promocional, além de liberar o cupom Ele te manda pra página com ofertas, promoções e cupons Já é uma economia Ah Ricardo, só 50, só 100 reais? Cara, é melhor 100 reais no seu bolso, no bolso da Consul Pensa nisso, ok? Outro site também que você pode olhar produtos Consul, eu vou deixar o link na descrição É a Amazon, beleza? Só cuidado pra não entrar em página spam ou na Amazon Estados Unidos Eu vou deixar o link da Amazon Brasil na descrição Você vai cair aqui e vai digitar lá em cima Consul Coloca também o nome do produto Eu coloquei Consul Geladeira, tá vendo? Coloca lá, microondas, Consul, Liquid, o que você quiser, beleza? Aí você vai procurar o produto aqui Sugiro que você olhe o preço aqui e olhe direto da fábrica E você compra do mais barato, levando em conta o frete e os cupons de desconto Ok? De repente uma que é mais barata, mas paga o frete A outra não paga Aí você soma ali e vê qual que é melhor pra você Bacana? Aqui são sites seguros Tem outros sites que vendem de produto Consul? Tem, gente Mas sites seguros, igual a Amazon Igual direto da fábrica, é meio difícil, né? Vou deixar também uma dica bônus pra você Se você não se importa de comprar somente Consul Lá no site cupom promocional, tá rolando uma promoção muito boa Clica lá cupom promocional Você vai redar pro lado aqui, ó Olha pra você ver Até mil reais de desconto cupom da Brastemp É só você clicar aqui, você vai ser direcionado pro site Ou você digita lá em cima Se você não achar, coloca Brastemp Brastemp, ok? Até mil contos de desconto é muita coisa Coloca mostrar cupom Espera o carregamento, beleza? Aí você espera Logicamente, tem as regras Não vou liberar mil reais de desconto pra você Num micro-ondas de 500, né, galera? Aí você caiu aqui Você vai procurar os produtos que você quer Esses produtos aqui já tem desconto no Pix Se você pagar Eles estão na oferta, beleza? Então, direto da fábrica Eles conseguem mexer melhor no preço Olha lá 27% off 35% off Tem vários produtos aqui com preço muito bom Beleza? A maioria tem frete grátis Esse aqui, ó Frete grátis Porém, tem uma exceção pro norte Então, se você morar no norte Infelizmente, vai ter que pagar Mas se você não mora, vai ter desconto No Pix tem desconto E mais o cupom Olha aqui, galera Cupom de o que? Tem vários cupons aqui de 50, 100 reais 200 reais Tá vendo? Cupom leva 100 Cupom leva 50 Tem muito cupom aqui Desconto Vale muito a pena Se você voltar também no site Vai ter liberado o cupom lá Cupom leva 50 Lá no site do cupom promocional Beleza? Outra dica também pra você É você digitar aqui, ó Vou te ensinar o top Eletrolux ELEC Vamos colocar ELEC Só ELEC aqui já dá Beleza? Cupom Eletrolux Clica em mostrar cupom E vai direcionar você Para as ofertas da Eletrolux Beleza? Que estão na promoção Descontos de 36% Máquina de lavar Aspirador 37 Máquina de lavar 34 Então tem vários produtos com desconto E se você voltar Se você voltar no site Ok? Vai estar lá Seja bem-vindo Cupom Anota esse cupom aí Ok? Então tem cupom da Eletrolux Da Brastemp Tem também da Consul Que é o foco desse vídeo Então pesquisa Olha o custo-benefício Para você daquele equipamento A geladeira tem quantos litros? O micro-ondas? Anota tudo no papelzinho E no final você decide Qual marca que você compra Não Ricardo Eu quero o Consul Então ótimo Você aprendeu como comprar Na Consul Com desconto Ah Ricardo Não tinha pensado Não sabia que tinha o site Da Brastemp E da Eletrolux Direto da fábrica Agora você sabe Vai olhar o preço E vai comprar O que é melhor Para você O dinheiro tem que estar No seu bolso A economia Para você Só te peço uma coisa Deixa o like Se inscreva no canal E coloca Você prefere Consul, Eletrolux Ou Brastemp Meu muito obrigado Até a próxima Porque fui